Olá, queridos! Graças e paz! Como vocês estão? O escudo da fé. Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé no original grego tem a ver com porta. A finalidade do escudo era se proteger atrás dele, como se fosse uma porta. E por que é necessário o cristão se blindar com o escudo da fé? Porque o inimigo investe regularmente contra nós. Ele está sempre tentando fazer com que os seus dardos inflamados atinjam a nossa mente e o nosso coração. E se o coração é a fonte da vida e o cristão não tem proteção, facilmente ele vai ser induzido ao erro. Se o inimigo tentar entrar na nossa mente, nos nossos pensamentos, temos então o capacete da salvação, que nós já falamos. Mas se ele tentar entrar numa área mais sensível, que é o coração, Deus nos dá o escudo da fé. Então você precisa ter o quê? Uma fé sadia, poderosa. Construindo uma fé bíblica no nosso espírito, nós estaremos preparados para vencer todos os desafios da vida. É importante, amados, nós edificarmos a fé. Ela precisa ser construída sobre um sólido fundamento, que é o da palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que a fé é um dom. E quando esse dom se manifesta? A partir do momento em que você ouve a palavra da fé. Romanos capítulo 10, versículo 8. Então a própria escritura chama a palavra de Deus de palavra da fé. Por quê? Porque quando ela for pregada, ela tem que produzir fé no seu coração. Páscoa Davi, todas as mensagens são mensagens da fé, não é? Porque está pregando a Bíblia? Infelizmente não. Há mensagens que provocam medo, insegurança. Parece que a intenção do pregador, em vez de fazer o ouvinte ter mais confiança nas promessas de Deus, dá mais insegurança, dá mais medo, dá mais incerteza. Essa não é a palavra da fé. Mas Romanos 10, versículo 8, eu vou até citar para você. Diz, A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então qual é a palavra que nós pregamos? É a palavra da fé. Aquela que dá convicção no seu coração. Aquela que traz graça para você. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, diz que essa fé que você precisa desenvolver, que nós precisamos desenvolver, que vai nos proteger dos ataques do inimigo, ela vem debaixo de uma onda da graça de Deus. De uma abundância da graça de Deus. É por isso que nós pregamos graça. É por isso que o apóstolo Paulo pregou graça. É por isso que o próprio Senhor Jesus pregou graça também. Quando ele abriu a boca, saia a graça dos seus lábios. Veja 1 Timóteo 1, verso 14. E a graça de nosso Senhor... A graça de Deus. Obrigado.